Olha, uma festa no Jardim Nunes, em Rio Preto, terminou com um rapaz de 23 anos internado em estado gravíssimo. Ele está na Santa Casa de Rio Preto, ele se envolveu em uma briga com uma pessoa suspeita de estupro. Não é esse caso não, não envolve esse outro sujeito não, é outro caso. A Larissa Cruz está ao vivo com a gente e traz os detalhes deste caso. Aliás, como é que aconteceu? Como é que foi, Lari? Bom dia. Oi, Sandro, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Olha, estava acontecendo uma confraternização ali de final de ano em uma residência no Jardim Nunes, que fica na zona norte aqui de Rio Preto, quando o vizinho decidiu ir até lá para participar da confraternização. Dois homens que estavam no local, dois rapazes, um de 23 anos e um de 18, se sentiram incomodados, porque havia aí essa conversa de que esse vizinho teria cometido um estupro em Guapiaçu. Eles foram ali tirar satisfação, estavam todos ali, tinham consumido bebidas alcoólicas, então estavam alterados e começou uma discussão. Quando eles foram aí tirar essa satisfação, perguntar o que havia acontecido, o homem se retirou do local, foi até em casa e voltou aí para essa confraternização com uma faca de açougue, já que ele trabalha como açougueiro, por isso ele tinha essa arma em casa. Voltando para o local, ele foi até esses dois rapazes e começou aí os golpes, né? Alguns pegaram nesse rapaz de 18 anos e o mais grave foi realmente esse de 23 anos. Eles foram encaminhados para a UPA Norte, mas por conta dos ferimentos, da gravidade dos ferimentos, precisaram ser encaminhados para a Santa Casa aqui de São José do Rio Preto. O de 18 anos já foi liberado, passou por atendimento médico, foi liberado, mas como você disse, Sandro, esse rapaz de 23 anos continua internado em estado grave, viu? A gente entrou em contato aí com o hospital e ele continua na UTI da Santa Casa aqui de São José do Rio Preto. É, o ferimento à faca é pior do que o ferimento à bala, né? Então, o estado gravíssimo aí desse rapaz. Você tem informação sobre o sujeito que efetuou aí os golpes, tentou matar essas duas pessoas, mas foi preso... Onde que ele tá? Sandro, olha, segundo as informações da polícia, no momento ali que ele cometeu o crime, ele conseguiu fugir em uma motocicleta. Até agora, a polícia não tem o paradeiro desse homem, né? Está aí na procura. Entendi. Bom, a gente continua acompanhando, né? Você vê uma desavença e aí tem bebida, o pessoal já perde a noção, aí puxa caso daqui, caso de lá, que tem que ser apurado também essa suspeita de estupro, mas acabaram se envolvendo nesta confusão. Qualquer nova informação você pode trazer pra gente aqui, tá bom? Larissa, muito obrigado.